Gente, essa é minha macaca, ela tá dormindo, deixa eu ver aqui, e esses são meus talheres de gás, negócio de batata e negócio de arroz e sojinho. E aqui estão as minhas talheres, um tantão de talheres, fala que montão. Que montão, olha, ela tem muitos brinquedos, olha, olha só quantos brinquedos tem essa menina, minha netinha, olha. Olha pra vocês verem, olha, muito brinquedo que ela tem. Ela tem bastante brinquedo, olha, a cama dela é coberta de brinquedos, olha pra vocês verem. Ela é uma menina privilegiada, de tantos brinquedos que ela tem. Olha só, ela é um doce. Olha, passei aqui, passei aqui, passei. E olha, gente, essa é a minha amiga. Gente, eu fiquei pronta. Muito gracista ela, viu? Essa bonica é o tipo que o papai quis me dar no dia das crianças. E essa foi a que o vovô me deu. Você fala, o vovô é ótimo. Ah, tá bom. Ah! Ah! E eu tenho E eu tenho Minha canção de ar Passando a lixeira Jogar os meus lixos aqui Carpentinha de Meu avião Vou deixar ele Aqui Aqui Meu avião E agora eu vou Pegar a rosinha Bem bonita É de tomar um ban Uma delícia Tchu 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 E ela Fica aqui Olha o tantal de cansa Que eu tenho Gelos Papais prontos Sobremesa Torta Rosquinha Bolo De chocote E olha O que mais eu tenho Eu tenho Esse negócio É da casa da árvore Eu tenho que achar O outro par Que é um baldinho de água Vamos, vamos dançar Tchu 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 E vou deixar aqui Se não estão Minhas coisas A valerina Do meu boneco Olha que bonequinho Fofo Ele voa Ele voa Ele voa Ele voa Ele voa Ao redor Ele é um carotinho Roupa no chão Sai fora Vamos botar A roupa Vamos botar E aqui Deixa aí o pezinho Porque vou te dar uma batidinha No bumbum